A Cara do Mundo é uma canção quase que abstrata, é assim como que olhar para o mundo assim, entendeu? É geral, não é uma busca de emoções individuais propriamente, mas é uma, como é que eu vou dizer assim? Uma imagem do enfrentamento imediato do indivíduo com o mundo, olhando o mundo na cara, falar do mundo como uma visão, primeiro, não organizada. Então, eu peguei uma forma de blues primitivo, assim, um tipo de melodia de blues primitivo, dei uma entortadinha num pedaço e a gente fez as programações e Gal cantou também em cima das programações antes de serem amansadas, mas... É, eu me lembro que eu fiz um canto mais interpretativo, mais arrojado, assim, você me pediu que fizesse uma coisa mais suave. É verdade, fizesse uma coisa mais inocente, né? Isso, eu até brinquei, tá bom, vou cantar fazendo tricô, né? Sem muito pensar naquilo que você está cantando. E saiu do jeito que ficou. Eu me lembro que você tinha dito assim, eu acho que eu vou chamar uma negona, vou cantar, fazer uma personagem. Terminei dizendo assim, não, é melhor fazer bem inocente. É, exato. É linda essa música. Ela tem imagens, assim, você falou toda essa coisa de enfrentamento com o mundo, mas é um mundo lindo, porque são imagens tão bonitas e aquela melodia tão linda, né? É, a primeira é meio assustadora, a cara de peixe boi, mas depois também chega em umas coisas também a agradar. Mas o peixe boi é bonitinho, né? É, eu gosto. É isso. É, eu gosto.